Que Coisa Boa! Mais uma vez! Deus Juntando Nós Tudo! Um momento maravilhoso! Obrigado a todos por tudo! Pesta! Eu venho de ver você bater em minha porta Toque, toque, toque! Pesta! É sempre assim que rir por último Pesta! A vida que esse mundo vai dar tantas faltas Talvez em uma delas você vá Pesta! Eu venho de ver você bater Toque, toque, toque! Pesta! É sempre assim que rir por último Pesta! A vida que esse mundo vai dar tantas faltas Talvez em uma delas você vá Eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com alguém sem ser você E pra quem não tava ligando Não reagiu, ó! Eu já tô até pensando Quer que eu volte pra você Pesta! Eu venho de ver você bater em minha porta Pesta! Pesta! É sempre assim que rir por último Pesta! 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 Dê licença pra sanfonia chorar Eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com alguém sem ser você E pra quem não tava ligando O pré-agiu sem perceber Eu já tô até pensando Quer que eu volto pra você? Dê licença Eu hei de ver você bater em minha porta Dê licença É sempre assim queijo e poludo E melhor Testar na vida E se o mundo vai Talvez Em muitas delas A gente vai Se encontrar Muito obrigado Que Deus dê em dobra A vocês A vocês Ah, nem sei o que falar Difícil acreditar Tô sozinho Ah, nem sei o que dizer Como é que eu vou ficar Sem carinho Opa! Puxa! Logo agora que eu te mando demais Você vem pedir pra te deixar em paz Pra te esquecer Seguir o meu caminho Diz pra mim Diz pra mim o que está acontecendo Você tá feliz Você tá feliz E eu aqui sofrendo E onde pode ter flores E só com espinhos Mas tá tudo bem Tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar O que eu não te dei Amor e carinho Como eu sempre sonhei Mas tá tudo bem Tudo normal Você já deve ter um outro cara legal Capaz de te dar O que eu não te dei Amor e carinho Como eu sempre Ah, ah, ah E é tão difícil para mim Saber que o nosso amor Está morrendo Ah, ah, ah E como é que eu vou viver assim Destaque de você Atenção, Salvador Não pra cima Opa! Mas tá tudo bem Tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar O que eu não te dei Amor e carinho Como eu sempre sonhei Mas tá tudo bem Tudo normal Você já deve ter Outra pessoa legal Capaz de te dar O que eu não te dei Amor e carinho Amor e carinho Como eu sempre sonhei E é tão apaixonado O Chavo Lima Hoje vai cantar Em Salvador Impressão É tão difícil para mim Saber que o nosso amor Está morrendo Ah, 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 ah E como é que eu vou viver assim Destaque de você Estou sofrendo Mas tá tudo bem Tá tudo normal Você já deve ter Outra pessoa legal Capaz de te dar O que eu não te dei Amor e carinho Quando eu sempre sonhei Mas tá, 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 tá tudo bem Tudo normal Você já deve ter Um outro cara legal Capaz de te dar O que eu não te dei Amor e carinho Como eu sempre sonhei Mas tá, 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 tá tudo bem Tudo normal Você já deve ter Um outro Capaz de te dar O que eu não te dei Amor e carinho Como eu sempre sonhei Mas tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar o que eu não te dei Amor e carinho, como eu sempre sonhei Falou, Salvador! Ah, nem sei o que falar Difícil acreditar Estamos muito bem acompanhados Estamos bem acompanhados demais aqui em Salvador Show! Eu pensava que era amor Tanto que me entreguei Você me despedeçou Vejam só onde eu cheguei Fui à beira do limite Nunca me precipitei Mas você foi diferente Fez loucuras, eu gostei Me enganou tão facilmente Como eu nunca me enganei Entrou no meu consciente Bagunçou e eu nem detei Tem nada não A vida é risco Quem toque o risco Pode ganhar ou perder Numa paixão Sem compromisso Já deixa claro que alguém Tem que ceder Pra que mudada Radicalmente Se tanta gente Também já se enganou Quem sabe se Vem lá Na frente Eu não encontro Um grande amor Eu pensava Que era amor Tanto que me entendi Você me despedeçou Vejam só onde eu cheguei Fui à beira do limite Nunca me precipitei Mas você foi diferente Fez loucuras, eu gostei Me enganou tão facilmente Como eu nunca me enganei Entrou no meu consciente Bagunçou e eu nem dotei Tem nada não A vida é risco Quem corre o risco Pode ganhar ou perder Numa paixão Sem compromisso Já deixa claro que alguém Pode perder Pra que mudar Tal de repente Tem tanta gente Que também Já se enganou Quem sabe se Vem lá Na frente Eu não encontro Um grande amor Eu pensava que era bom Tanto que me entreguei E você me despedeçou E você me despedeçou Vejam só onde eu cheguei Fui à beira do limite Fui à beira do limite E você me despedeçou E você me despedeçou E você me despedeçou Quem sabe se me despedeçou Quem sabe se me despedeçou Eu não encontro Eu não encontro Eu pensava que era amor Tanto que me entreguei Obrigado 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 Se for na base do amor Eu pago Quanto custa Quanto custa Um beijo seu falar pra mim Quanto custa Pra ter você perto de mim Quanto custa Pra você ficar só comigo E mais ninguém Quanto custa Pra gente não se separar Quanto custa Pra nunca nem sequer brigar Quanto custa Pra ter você constantemente Nos meus braços Eu pago qualquer preço pra você Nem que eu tenha que morrer devendo Gastei os créditos do meu coração De empréstimo, empréstimo Vou sobrevivendo Se você quiser pode se aproveitar Mesmo que eu não possa Tentarei pagar Se no fim das contas Malar um desconto Quitarei meu débito E você vai me amar Se você quiser Mesmo que eu não possa Tentarei pagar Se no fim das contas Malar um desconto Quitarei meu débito E você vai me amar Então me chega Chega pra cá Nel Santão Boa noite, Salvador Vem me ajudar, meu irmão É nós Toma e chão Toma e chão Nós gigantes Boa noite, Salvador Vem por nós Quanto custa Um beijo se eu falar pra mim Quanto custa Pra ter você perto de mim Quanto custa Pra você ficar comigo e mais ninguém Quanto custa Pra gente não se separar Quanto custa Pra gente nem sequer brigar Quanto custa Pra ter você constantemente nos meus braços Eu pago qualquer preço pra você Nem que eu tenha que morrer devendo Gastei os créditos do meu coração Se empréstimo, empréstimo Vou sobrevivendo Se você quiser Pode se aproveitar Mesmo que eu não possa Tentarei pagar Se no fim das contas Malar um desconto Querei meu débito E você vai me amar Se você quiser Pode se aproveitar Mesmo que eu não possa Tentarei pagar Se no fim das contas Malar um desconto Tentarei meu débito E você vai me amar Vão bichão Irmão Gênes Faz barulho pra Deus de Valdeira Que é Salvador É o gigante da Bahia E o pão é pra Deus de Valdeira Muito bom Eu pago qualquer preço pra você Tem que eu tenha E morrer devendo Gastei os créditos do meu coração De préstimo, empréstimo Vou sobrevivendo Eu disse Se você quiser Pode se aproveitar Mesmo que eu não possa Tentarei pagar Se no fim das contas Malar um desconto Quitarei meu débito E você vai me amar Se você quiser Pode a mão pro lado E pro outro Pode se aproveitar Tentarei pagar Se no fim das contas Malar um desconto Quitarei meu débito E você vai me amar Quanto custar Quanto custar Quanto custar Quanto custar Como é que eu posso ser feliz Sem teu amor Você a cada dia Mas eu gosto de você Não dá pra controlar Tamanho o sentimento Eu desde o duro Acordo sempre pensando em você É sério Eu já nem sei mais O que fazer Pois não consigo controlar Meu sentimento Eu só sei te amar Te amar Te amar A todo momento Eu só sei te amar Te amar Te amar, te amar, te amar, te amar Te amar, te amar, te amar A todo momento Você perdeu Todo amor que eu te dei Diz, diz pra mim Aonde foi que eu me errei Talvez eu tenha errado bastante Não sei, nem pensei Mas mesmo sem você ao meu lado Eu sempre te amei Talvez eu tenha errado Não sei, nem pensei Mas mesmo sem você ao meu lado Eu sempre te amei Sempre te amei Me diz o que queres que faça Você que se passa Não passa o seu mundo mal Entendeu, por favor Oh, 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 oh Você perdeu Todo amor que eu te dei Diz, diz pra mim Aonde foi que eu errei Talvez eu tenha errado bastante Talvez eu tenha errado bastante Eu sempre te amei Eu sempre te amei Sempre te amei Me diz o que queres que faça Você que se passa Não passa o seu mundo mal Entendeu, por favor Eu sempre te amei Eu sempre te amei Eu tenho o meu Eu sempre te amei Eu sempre te amei Eu sempre te amei Eu sempre te amei Mas não fiz o meu Mas por qualquer coisa Então eu falo Mas é o seu jeito de ser Não liga pro meu jeito e faz carinho Talvez seja só charminho Os ciúmes de você Me abraça bem gostoso e dá um beijo Esse é meu maior desejo Vem depressa, vem me ver Fala, diz que me ama Só não reclama Pra você ver o quanto eu gosto de você Deixar, bico calado Vem pro meu lado, amo você Fala, fala Diz que me ama Só não reclama Pra você ver o quanto eu gosto de você Deixar, bico calado Vem pro meu lado, amo você E agora eu convido pra cantar comigo pra vocês Gente, sim! Vem pro meu lado, amo você É o nosso jeito! Pronto! Pronto! Que tem de errado Que tem de errado de amar do meu jeito Posso até ter os meus defeitos Mas eu gosto de você Tem gente que diz que tem de errado Que tem de errado Mas por qualquer coisa enjoa Mas é seu jeito de ser Não liga pro meu jeito Que faz carinho Talvez seja só charminho Ou ciúmes de você Me abraça, bico calado Me abraça bem, gostoso E dá um beijo Esse é o meu maior desejo Vem de pressa, vem me ver Vem! Cala! Vem! Diz que me ama Só não reclama Pra você ver o quanto eu gosto de você Deixa! Deixa! Bico calado Vem pro meu lado Vem pro meu lado Vem pro meu lado Amo você Vem! Diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama Só não reclama Reclamei demais Pra você ver o quanto eu gosto de você Deixa! Bico calado Vem pro meu lado Amo você Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Você hoje faz questão de dizer Que já me esqueceu Fala pra todo mundo que seu maior erro fui eu E na verdade eu nem sei o que fiz Pra você me deixar Me desculpa chorar, mas é que Sinto tanta saudade Do seu corpo sobre a nossa cama Juntinho ao meu Das carícias, dos beijos e abraços Que você me deu Você pode até não mais voltar Mas procure entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim Vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras Não tem uma em vão É uma pena você escutar E não compreender Que ninguém é feliz sem ninguém Isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar E não me achar E não me achar É porque já te esqueci Não vai pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei Sabes que até chorei Você hoje faz questão de dizer Que já me esqueceu Fala pra todo mundo que seu Maior erro fui eu E na verdade eu nem sei o que fiz Pra você me deixar Me desculpa chorar Mas é que Sinto tanta saudade Do seu corpo sobre a nossa cama Juntinho ao meu Das carícias Das carícias Dos beijos E abraças Que você me deu Você pode até não mais voltar Mas procure entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim Vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras Não tem uma em vão É uma pena você escutar E não compreender Que ninguém é feliz Sem ninguém Isso você vai ver Se amanhã Você vier Me procurar E não me achar É porque já te esqueci Não vai pensar Que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você Volta pra mim Se amanhã E não me achar É porque já te esqueci Não vai pensar Que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você rogar Pra mim Obrigado Tome já 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 Vamos aplaudir todo mundo esse grande, esse maravilhoso Flávio José Se você quiser eu vou te levar, hoje num forró top, vai ser muito bom, vai ser bom demais, eu não quero ir só Quero ir com você pra ninguém dizer que me viu sozinho Quero dançar bem agarrado, sei que seu corpo subaria aquele cheirinho Quero dançar bem agarrado, sei que seu corpo subaria aquele cheirinho Se você quiser eu vou te levar, hoje num forró Vai ser muito bom, vai ser bom demais, eu não quero ir só Quero ir com você pra ninguém dizer que me viu sozinho Quero dançar bem agarrado, sei que seu corpo subaria aquele cheirinho Quero dançar bem agarrado, sei que seu corpo subaria aquele cheirinho Depois da festa a gente vai pra casa pra fazer amor Você já me conhece, sabe que não vou ficar bom muito tempo sem poder te amar Até porque não tem nada de errado com o nosso namoro A gente nunca briga, nunca teve choro Eu gosto de você, nascer só pra te amar Depois da festa a gente vai pra casa pra fazer amor Você já me conhece, sabe que não vou ficar bom muito tempo sem poder te amar Até porque não tem nada de errado com o nosso namoro A gente nunca briga, nunca teve choro Eu gosto de você Se você quiser eu vou te levar, hoje num forró Vai ser muito bom, vai ser bom demais, eu não quero ir só Quero ir com você pra ninguém dizer que me viu sozinho Quero dançar bem agarrado, sei que seu corpo subaria aquele cheirinho Quero dançar bem agarrado, sei que seu corpo subaria aquele cheirinho Se você quiser eu vou te levar, hoje num forró Vai ser muito bom, vai ser bom demais, eu não quero ir só Quero ir com você pra ninguém dizer que me viu sozinho Quero dançar bem agarrado, sei que seu corpo subaria aquele cheirinho Quero dançar bem agarrado, sei que seu corpo subaria aquele cheirinho Depois da festa a gente vai pra casa pra fazer amor Você já me conhece, sabe que eu não vou ficar por muito tempo sem poder te amar Até porque não tem nada de errado com o nosso namoro A gente nunca briga, nunca teve choro Eu gosto de você, nasci só pra te amar Depois da festa a gente vai pra casa pra fazer amor Você já me conhece, sabe que eu não vou ficar por muito tempo sem poder te amar Até porque não tem nada de errado com o nosso namoro A gente nunca briga, nunca teve choro Eu gosto de você, nasci só pra te amar Depois da festa a gente vai pra casa pra fazer amor Você já me conhece, sabe que eu não vou ficar por muito tempo sem poder te amar Até porque não tem nada de errado com o nosso namoro A gente nunca briga, nunca teve choro Eu gosto de você, nasci só pra te amar Eu gosto de você, nasci só pra te amar Marinês e salve a Bahama Eu gosto de você, nasci só pra te amar Eu gosto de você, nasci só pra te amar Ei, eu tenho uma vontade de ficar com você Assim tão de repente e não consigo esquecer E resolvi te ligar Ei, eu tenho uma vontade de ficar com você E se eu estiver por você apaixonado Será que tem chance de viver lá no lado? Ou vai dizer que não dá? Mas deixa eu te falar Vou precisar do tanto de um pouco de carinho Me sinto tão cansado por viver tão sozinho Quero ficar com você Eu sei que deve estar achando estranho minha ligação O meu modo esquisito é só declaração Te fiz falando de amor Eu vou contar a verdade Na primeira oportunidade que te encontrar Direi que amor de verdade Eu sempre senti, mas eu nunca consegui falar Eu vou contar a verdade Eu sei que te amo Eu te quero Eu te espero, meu amor Mas deixa eu te falar Tô precisar do tanto de um pouco de carinho Me sinto tão cansado por viver tão sozinho Quero ficar com você Eu sei que deve estar achando estranho minha ligação O meu modo esquisito é só declaração Que fiz falando de amor Eu vou contar a verdade Eu vou contar a verdade Eu espero por você Porque eu sei que te amo Eu te quero Eu te espero, meu amor A ligação pode parecer estranha Mas o amor Não Eu te espero, meu amor Eu te espero, meu amor Porque amor Porque amor Você insiste em evitar Não acredita que ainda sou Apaixonado por você Não faz nenhum sentido Você fugir de mim Você fugir de mim Se tudo que eu mais preciso É de você Perto de mim Olha, amor Você poderia tentar Me dá uma chance Por favor Não vou Fazer você chorar Só vou te dar carinho Só quero te fazer feliz Ficar pertinho de você É tudo que eu sempre fiz Porque te amo tanto E sinto tão sem graça Sem você Você passou a ser na minha vida A única razão para viver Não faz assim comigo Esquece tudo Esquece tudo, volta e vem de mim Preciso de você Preciso de você Preciso de você Na minha vida Pra gente se amar Mais uma vez Olha, amor Olha, amor Você poderia tentar Me dá uma chance Por favor Não vou fazer você chorar E vou te dar carinho Só quero te fazer feliz Ficar pertinho de você É tudo que eu sempre quis Porque te amo Porque te amo tanto Me sinto tão sem graça Sem você Você passou a ser na minha vida A única razão para viver Não faz assim Esquece tudo, volta e vem de mim Preciso de você Na minha vida Pra gente se amar Mais uma vez Olha, amor Eu te amo tanto Me sinto tão sem graça sem você Você passou a ser na minha vida A única razão para viver Não faz assim comigo Esquece tudo, volte e vem de vez Preciso de você na minha vida Pra gente se amar Mais uma vez Viva! Coração Alguém que nunca mais te ama Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Preciso Preciso sair dessa Dessa de me apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim, né? Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Tem vez que dói demais Dói demais E só quem ama sabe sentir O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Nunca mais Nunca mais Eu vou provar do teu Nunca mais Tá bonito demais Coisa de Deus Ou será Que vou viver bem na Sozinho E se for Quem é da paz? Quem é do amor? Canta comigo O amor Abre ação Abre ação Não Se com você É diferente O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Se com você É diferente Coração 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 Se distrair Sentar e conversar A gente quase não se entende mais Por quê? Por qualquer coisa briga Será que é certo Tanto amor Acaba a intriga Por capricho meu ou seu O que aconteceu Se alguém souber Me diga Foi assim Da noite pro dia Essa agonia Sobre a nossa vida Tem algo acontecendo Que não quer me dizer Não vê Não vê que estou sofrendo Por causa de você Aí você me diz a mesma coisa Querendo pôr a culpa em mim E é assim que começam as brigas Tempo que estamos assim Só pode ser capricho meu ou seu O que aconteceu Se alguém souber Me diga Foi assim Da noite pro dia Toda essa agonia Sobre a nossa vida A gente tinha tudo E tudo pra dar certo Parece uma coisa Pra que a gente não consiga Ficar perto Será que é mesmo o fim Que você não nasceu pra mim O amor possador Ou eu Sou só alguém É Que não desiste de ter você Ao meu lado E se não for capricho Meu nem seu Depois que a gente Tiver separados O que é que a gente vai fazer Ver chorando Sofrendo cada um Para o seu lado Solte a voz Tente 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 Enquanto a gente ainda tem tempo Tente 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 Podemos fazer algo diferente Pare É Pense Amor distante é muito complicado Se a gente não consegue ser feliz Estando juntos Imagine Separado Tente 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 A gente tinha tudo Tinha tudo, tudo, tudo pra dar certo Parece uma coisa que a gente não consiga Ficar perto Será o que, Dói? Será que é mesmo o fim Que você não nasceu pra mim Amor forçado Ou eu sou um simples sanfroneiro Que não desiste de ter você ao meu lado E se não for capricho meu, nem seu, nem dele Depois que a gente tiver separadas O que é que a gente vai fazer? Chorando, sofrendo Coendo Sem comer, sem dormir Tente, tente Enquanto a gente ainda tem tempo Tente, tente, tente Podemos fazer algo diferente Maria, peste Amor distante é muito complicado Se a gente não consegue ser feliz Que tal nós dois Irmos pra Salvador Bahia, Nordeste e Brasil Que canção, gente Xandarião 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 Por que você tá fazendo isso comigo? Estou a ponto de enlouquecer Nada que eu faça dá certo contigo Sopro demais Acho que vou morrer Vem! Eu só queria pelo menos uma chance Uma maneira de poder dizer Só um pouquinho Já era o bastante Sempre que desce Só pra falar de amor Independente do que aconteça Eu sempre vou te querer mais Só tenho medo que desapareça Seu coração é sincero Te amo Te quero Jamais Te esqueça Gente nenhum Não vai Encontrar alguém como eu Por favor, bote isso Na sua Mais dói! Meu coração é sincero Te amo Te quero Jamais Que não esqueça Jamais Não vai Encontrar alguém como eu Quem tá feliz Levante a mão pra cima e canta aí Nós Nascemos um pro outro E você só Vai acreditar Depois Que a gente tiver junto Só as coisas boas vão ficar Nós Nascemos um pro outro Você só tem que acreditar Depois Que a gente tiver junto Só as coisas boas vão ficar Independente do que aconteça Eu sempre vou te querer mais Só tenho medo que desapareça E nunca mais tenha paz Meu coração É sincero Te amo Te amo Quero Jamais Te esqueça Não vai Encontrar alguém como eu Por favor, bote isso Na sua Cabeça Porque meu coração É sincero Te amo Te quero É bom Que não esqueça Jamais Não vai Encontrar alguém como eu Por favor, bote isso Na sua Cabeça Nós 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 Nascemos um pro outro Você só tem que acreditar Depois Depois Que a gente tiver junto Só as coisas boas vão ficar Nós Nascemos um pro outro Você só tem que acreditar E depois Depois Que a gente tiver junto Só as coisas boas vão ficar Porque você tá fazendo Isso comigo Obrigado Salvador Bahia Xande E Deus continue Dando muita saúde Te amo Esse é o cara Viu Esse aqui é um mito Nacional e internacional Uma salva de palmas E esse é o maior comandante Viu Obrigado Salvador Obrigado gente Permissão Eu não sei como Mas vou ter que dar um jeito De te esquecer Porque Perdi as contas Quantas vezes te pedi Pra não brincar comigo Infelizmente Você não me escutou Não deu valor Ao sentimento Eu posso até ficar longe de ti Mas de Salvador Eu não aguento Às vezes a gente tem que ter coragem Quando chega Sair de um grande amor Não é legal pra qualquer um Que ama e queira estar perto Eu abri mão de tanta coisa Por você Só me querer Não deu E quem tiver feliz Gostando Do DVD É só dizer bem alto Cada momento que Que a gente fez amor Tá guardado tudo Os beijos que me deu Pra missão Não valeu E resolveu brincar E tome, tome, tome Chá Esse aqui é farral As vezes a gente tem que ter coragem Quando chega O momento Isso é certo Sair de um grande amor Não é legal pra qualquer um Que ama e queira estar perto Eu abri mão de tanta coisa Por você Só me querer Não deu E mesmo assim Se alguém me perguntar É claro que valeu Valeu Cada momento que Que a gente fez amor Valeu Os beijos que me deu Pra missão não valeu E resolveu brincar Com meu sentimento Valeu Valeu Eu acho que estou achando Mas você não percebe Por quê? Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez Me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Invente uma história só Invente uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz De olhar teus olhos Tão lindos Se eu ganhasse um abraço Um beijo mesmo No rosto Para mim Era tudo Tudo meu Mas queria Mas como sempre Amor Nos deixa Bora Salvador Queria te dizer Mas onde está você? Te chamo Eu queria poder dizer Quero te amo Te amo Mas onde está você? Mas onde está você? Quando eu me chamo Neste Eu acho que estou Gostando de você Eu tenho certeza Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez Me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Invente uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz Saulo Se eu ganhasse um abraço O mesmo beijo No rosto Para mim Era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre O amor Nos deixa Mundo Queria poder dizer Mas onde está você? Aqui bem perto Eu queria poder dizer Eu queria poder dizer Quero te amo Te amo Mas onde está você? Mas onde está você? Quando eu me chamo Mas onde está você? Quando eu me chamo Aonde? Aonde está você? Por quê? Eu acho que estou gostando De você Mas você não percebe Que coisa maravilhosa! Mestre maravilhoso! Mestre maravilhoso! Errei quando acreditei Totalmente em você A gente quando se apaixona Não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz E nunca vai sofrer Por quê? Por quê? Qualquer pessoa apaixonada Fica cega e surda Incapaz Incapaz de aceitar Conselhos como ajuda Insiste na paixão errada Até se arrepender Sem saber Olha que eu devia ter notado Naquele dia Naquele dia Que você me enganou Que você me enganou Mas meu coração apaixonado Abandonado Carente de amor Nada pude Pude dizer É Ou você soube Soube fazer Me pegou Deixei Bem direitinho E comecei A gostar Quando você me enganou Quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar Da minha mente Vai levar tempo Mas eu não Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Pô a que esteja à toa Por aqui esteja à toa E melhor do que você Eu vou lutar Pra lhe tirar Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Pô a que esteja à toa Vem melhor do que você Que não me deu Olha o que eu devia ter notado Naquele dia Que você me olhou Mas meu coração apaixonado Abandonado, carente de amor Nada pude dizer Você soube Me pegou De jeito Bem direitinho Daquele jeito Eu comecei a gostar E quando ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Eu vou lutar Na lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Não é possível Que eu não encontre outra pessoa No loco Esteja a tomar Vem melhor Do que você Que não me faça sofrer Sofrer Tá bom? É possível Que eu não encontre outra pessoa É possível Que eu não encontre outra pessoa Que eu não encontre outra pessoa Quase que acabo com a minha vida Você me pôs no beijo sem saída Por quê? É isso contigo E dediquei somente a você E o que eu podia, eu tentei fazer Mas não Agora eu vou parar de cantar e você solta a voz O coração de quem não merece sofrer Pra não ficar na solidão, joga a mão, joga a mão E diz comigo assim, vai! Pode chorar, você não vai Pode chorar, você não vai Pode chorar, você se lembra o quanto chorei por você Pode chorar, mas eu não amo Você não vai me convencer Você se lembra É por isso que eu digo Que as quatro, a terra melhor do mundo não faça um de três Forró e mulher Pereta... Pereta... Ah, 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 ah Tome, 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 tome Tome, 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 Tome... Quase que acabo com a mim Por quê? Fez isso comigo E dediquei somente Tudo que podia que eu tentei fazer Não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Pra achar que é somente ficar E o que rola rolou Não se maltrata o coração De quem não merece sofrer Pra não finalizar solidão Mas eu não falo pra você Você não vai me convencer Você se lembra o quanto chorei por você Mas eu não falo pra você Você não vai me convencer Você se lembra o quanto chorei por você Por isso, padre, mas eu não falo pra você Você não vai me convencer Você se lembra Pode chorar, mas eu não vou Você não vai me convencer Você se lembra o pão de choro Por isso pode chorar Muito obrigado! Por que não liga pra mim Pra saber como estou Se estou sofrendo Ou pelo menos dizer Como anda você Já faz tanto tempo Eu só queria saber Mas se for ruim pra você Eu vou me afastar De vez de você Não vou mais ligar Vou te esquecer Mesmo sabendo Que vou chorar demais Que muito vou sofrer Ou quem sabe até morrer Nem sempre a gente acerta no amor Quem ganha também poderá perder Do jeito que você me abandonou Amanhã também pode ser você De tudo que alguém pode fazer Eu fiz, mas não deu certo Foi em vão Só resta mesmo tentar esquecer Tirar você de vez do coração É amor forçado Não dá certo não Em último caso é melhor sofrer quietinho Se não tiver feito nada de errado É só esperar o arrependimento Por que não liga pra mim Pra saber como estou Se estou sofrendo Se estou sofrendo Mas se for ruim pra você Eu vou me afastar De vez de você Não vou mais ligar Não vou te esquecer Mesmo sabendo que vou chorar demais Que muito vou sofrer Ou quem sabe até morrer Nem sempre a gente acerta no amor Quem ganha também poderá perder Do jeito que você me abandonou Amanhã também pode ser você De tudo que alguém pode fazer Eu fiz, mas não deu certo Foi em vão Só resta mesmo tentar esquecer Tirar você de vez do coração Nem sempre a gente acerta no amor Nem sempre a gente acerta no amor Do jeito que você me abandonou E tudo que alguém pode fazer Eu fiz, mas não deu certo Só resta tenta mesmo esquecer Viva de pra você Cuidado Entende Uma maneira que te faça enxergar Eu já cansei de discutir Com você Não adianta mais falar por falar Há muito tempo que eu vim Analisando nós dois Quero de meu tempo com você Não vou deixar pra depois Você não vai mudar É fácil presumir A sua vida de aventura Dura pouco tempo Até já vem Depois lá vem você Pedindo pra voltar Como já fez milhões de vezes Sem se lamentar Lamentando É tipo de você Não sei se dá pra ver Mas acho que isso Vocês Fome o tempo Agora posso estar de frente E me desculpa de falar Mas hoje mesmo acreditando Você se apaixonou Agora é só dar tchauzinho e dizer assim Agora é tarde demais Eu não volto atrás Tarde demais Toca pra vocês Aqui é simplesmente demais Que maravilha Que felicidade E falta quando mais se mora E quando a gente E quando a gente fica juntos Quando a gente se separa E quando marca um encontro Eu desconheço o amor tão covarde Não vou mais me preocupar Com a situação A gente se abraça Se beija com tanta ternura Mas sempre surge qualquer coisa Decado do tipo Sem ver nem porquê Detalhes que somente o tempo Pode resolver Se o erro for meu Eu assumo Te peço milhões de desculpas Forró do tipo Não meço limite de distância Posso qualquer coisa pra não Eu só espero que você também E quando a gente fica junto Quando a gente se separa E quando marca um encontro Eu desconheço o amor tão covarde Retrame chá Retrame chá Pra você também Tem que estar Eu acho que não sei Não sei Eu acho que não sei Para mim Cante, querido Olha, você não vale nada Você não vale nada, mas abaixo de você Tudo que eu queria Tudo que eu queria era saber porquê Era saber porquê Você brigou comigo, mas você ou a minha amiga Meu sofrimento não tem explicação Já quis de quase tudo, tentando te esquecer Vendo a hora morrer, não vou sumiar Sangue de barata, boca a boca de vampiro Mas um dia lhe viro de beijo no meu coração Aí não mais te quero, amor Agora eu quero ver todas as mulheres Dizendo assim com força Você não quer, você não quer Eu vou fazer você chorar Eu quero ver Só pra deixar Eu vou fazer você chorar Solte a voz Sábado Vai Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria Tudo que eu queria era saber porquê A gente não vive sem um, sem o outro Tudo que eu queria era saber porquê Obrigado, Salvador Nordeste e Brasil Cheiro Cheiro Fique com Deus E até a próxima e que seja breve Tchau E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal